I feel stuck 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 Baby, eu sou um Lorde preso dentro de uma prisão I feel stuck Baby, não me olhe e não me dê sua compaixão I feel stuck I feel stuck I feel stuck I feel stuck Arrastando as correntes, eu sou um delinquente Perseguindo as sombras e negumo imoral Fujo da luz do sol Fugindo das minhas contas Eu te levo abissal, abissal, abissal I feel stuck Baby, eu sou um Lorde preso dentro de uma prisão I feel stuck Baby, não me olhe e não me dê sua compaixão I feel stuck 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 I feel I feel stuck I feel stuck I feel stuck Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.